Salve galera do canal, beleza? Vamos dar parte com vocês, beleza? Comunidade Vamos aí, vamos esparramar uma... Uma... Uma corrada Traga na propriedade Tudo, o ambiente especial já está levando uma corrida O Tiago está carregando Tá bom? E... Vamos esparramar mais material Mais forte muda aqui na minha região, galera Está causando algum... Já está começando a... A cair bastante barreira E estragar as estradas por aí Vamos que vamos Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Isso aqui é enxugar gelo, galera Na verdade é enxugar gelo Porque aqui tem uma vala Eu fiquei bastante serviço em sítio já Tem uma vala aqui em cima Aqui tem um bueiro O protetor aqui botou manilha pequena Manilha de 30 Tem que ser manilha de 50 Até mesmo de 80 Melhor sobrar do que faltar Aí agora, toda vez que dá enxurrada A manilha é de suporte E acontece daí De arrebentar É serviço pra gente Mas se o colpetário parar pra analisar A quantidade de vezes que a gente vem aqui pra consertar isso aqui Ele já teria substituído essa manilha Ou se não tem feito uma grande calha aí pra tirar essa água Tá ficando assim A gente tem que estar aí com esse copio aí Tá ficando assim Devemos ver A gente tem que ir 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Estou esparramando ele melhor aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.